Fala família, mas o Sepúlveda responde. Hoje o especial é pra minha querida Dai Miguel. Beijo Dai, beijo Renan. E ela pergunta aqui assim, fico muito feliz quando o Dai me manda essas perguntas, adoro você Dai, você mora no meu coração. Adoro seus vídeos, esses vídeos. Aprendo tanto, sua experiência é incrível e sempre tem contribuições maravilhosas a acrescentar. Chico, falando em viagem, sei que as Naked não são a primeira opção pra isso. Mas, na sua opinião, as de altas cilindradas poderiam ser também uma opção legal pra viajar? Será que são mais confortáveis que as carenadas? Agradeço a atenção e sucesso sempre, amigo. Hashtag Sepúlveda responde Dai. Um beijo. Bom, você tá perguntando aqui que as Naked não são a primeira opção pra viagem, né? E as carenadas? As carenadas seriam as primeiras. Vamos lá. Seria uma boa opção pra viagem. Eu vou dar a minha opinião, tá Dai? Eu sei que você é apaixonado pela sua carenada. Eu sei que você tem a sua Ninja 300, que você realizou teu sonho. E eu tô muito orgulhoso. Aí eu falo por mim, tá? Meu orgulho de ser do seu amigo, de ver a sua evolução no motociclismo, né? Você quando sonhava em ter sua Ninja e você tá fazendo... Eu vejo que você tá fazendo um curso de pilotagem. O Renan, teu marido, dando apoio. Renan, um beijo pra você, cara. Você é um cara 10. Você é um grande apoiador da sua esposa. Isso é massa, cara. Eu só acho uma pena que você não aparece muito nos vídeos da Dai. Mas o Renan é um dos maiores apoiadores, se não o maior apoiador da Dai. E a Dai tem feito um trabalho muito legal de conscientização das meninas, das mulheres, dos motociclistas. Além do trabalho que ela tem na Axis. Divulgando e trabalhando com os capacetes da Axis, da MT Axis. E a Dai, ela tem sido um exemplo, assim, de perseverança e de responsabilidade, pilotando aí sua Ninja. Então, Dai, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu não acho que as carenadas são as mais aconselhadas pra viagem, tá? Elas não são, na minha opinião, não são confortáveis. Então, as Naked acabam sendo um pouco mais confortáveis. Mas aí eu vou explicar por quê. As carenadas, elas são legais porque elas têm a carenagem lá que desvia o vento, né? Defletem o vento da melhor forma. Mas, sinceramente, quando a gente fala de moto esportiva mesmo, a gente tá falando daquela que tem semiguidão, aquela posição mais pra carenar, tudo mais, eu não tô falando das Sport Touring. E aí eu vou tentar dizer mais ou menos rapidamente aqui a diferença da Sport Touring. A Sport Touring, ela tem a carenagem, mas a carenagem da Sport Touring é um pouco mais alta, a bolha é um pouco mais alta, ela deflete mais o ar, né? O vento, no caso. E o guidão, ele não é tão encurvado assim. Eu vou falar de uma forma pra todo mundo entender, tá? O guidão, ele não tem aquele semiguidão, que é aquele guidão mais pra baixo, então ele tem um guidão mais alto que você vai ter uma posição mais confortável de pilotagem. Mas ela não deixa de ser uma moto esportiva, né? Mas é uma Sport Touring. E as motos esportivas, de DNA esportivo mesmo, como a sua ninjinha, que ela tem um DNA esportivo, eu não acho ela uma moto muito confortável pra viajar, porque a posição não ajuda muito. Eu já fiz viagem aí de mais de mil quilômetros, mil e seiscentos quilômetros, dois mil quilômetros, com uma moto esportiva que eu tive. Foi terrível. Foi terrível. Senti muita dor, dor no ombro, dor nas costas, dor nos pulsos, porque você coloca todo o peso do corpo nessa região aqui, né? Você coloca o peso todo nessa região. Com o tempo você se acostuma, eu sei, mas foi terrível. Não é legal. A posição de pilotagem é uma posição até fetal. No final das contas, você sente uma dor nas costas. Não é muito legal, tá? É claro que você cortando o vento, você carenando a moto, e pra quem não sabe o que é carenar, é quando você coloca a cabeça, o corpo todo encolhidinho, e você praticamente fica na altura da bolha, né? Do para-brisa das motos esportivas. Então você corta o vento, então você vai carenar, corta o vento. Mas vamos pensar que pra uma viagem longa, isso não é muito confortável. Isso é mais pra performance. Isso é mais pra pista. Pra track day. Uma coisa que a senhorita tá muito boa. Eu tô vendo, tô acompanhando no seu Instagram, Dai, que você tá frequentando track day, tá aprendendo aí as técnicas de pilotagem. Muito legal. E aí, por que eu prefiro as naked? Porque a naked, ela já tem aquele... O vento já vai no peito mesmo, não tem nada de carenagem, mas geralmente as naked, elas têm um guidão mais confortável. O guidão, ele já é mais touring. Então ele dá um pouco mais de conforto. Não quer dizer que ele dá um conforto muito bom. Mas, sinceramente, nenhuma das duas serviriam pra viagens. Até porque quando a gente fala de viagem solo, ok, mas se você pensar em botar um garupa, esse garupa ele vai sofrer ou ele vai lhe bater em todo trajeto. Então as motos naked, elas não são feitas pra viajar, mas sim pra performance, pra track day, ou então deslocamentos curtos. As naked também não tem esse perfil de viagem, não tem esse perfil. Tem um perfil também pra uso urbano, pequenos deslocamentos, e track day também, né? Algumas coisas de performance. Mas o ideal mesmo é seguir as crossover mesmo. Hoje no mercado a gente tem essas crossover, essas motos que tem um misto de... de moto... de big trail, com moto trail, com moto naked, com moto esportiva. Então é um pouco de tudo. são as crossover. Então a gente tem a própria moto aí do Renan, que é uma Versys 650. Eu considero como uma crossover, né? Uma moto aí que tem o DNA mais on-road, mas ela tem características aí de moto esportiva. Talvez algumas pessoas chamem a Versys 650 de big trail, mas ela, na minha opinião, não é. Ela é uma crossover mesmo. E é uma moto aí pronta pra viajar. Mas ela tem aí um Q de trail, ou um Q de moto esportiva. Então ela é um misto disso tudo. Então, na minha opinião, nem carenada, nem naked. Nenhuma das duas são confortáveis pra viagem. Mas não mesmo. Se você vai de naked só, você vai tomar vento no peito, você vai ter aí aquela... aquela turbulência toda no capacete. Vai ser muita loucura, muito vento no peito, muita... muita zoada no capacete, muito desconforto. Se você vai de carenada, você vai ter o desconforto da posição de pilotagem, que não é legal pra longas viagens. Então nenhuma das duas, na minha opinião, tá? Pra viagens curtas, beleza. Até, sei lá, 200, 300 quilômetros vai. Mas acima disso, já é um sofrimento. Então, na minha opinião, longa viagem combina hoje com crossover, tá? Ou big trail. Mas hoje nós temos aí excelentes crossovers. CB500X, a própria Versys 650, a V-Strom, que 650, que a pessoa chama de big trail, mas tá mais pra crossover também. Visto que todo mundo antes chamava a V-Strom de big trail. Eu já tô colocando ela mais no crossover mesmo. Enfim, mas me ajuda aí, galera. Deixa aí a opinião de vocês. O que vocês acham? A V-Strom é hoje big trail ou ela é uma crossover? Então é isso, daí eu acho que nenhuma das duas se enquadra, tá? Nem motos carenadas, nem... Olha, mudou o cenário. Deixa eu mudar de novo. Nem moto carenada, nem moto... Naked, tá? Não adianta. Nenhuma das duas pra longa viagem acho que vai ficar sofrível, tá? Assim, uma crossover funciona melhor. Tá bom? Um beijo pra você, Dai. Muito obrigado por todo o carinho que você sempre deu a mim aqui no canal. Parabéns pelo seu trabalho. E um beijo aí pra todo mundo. Um beijo pro Renan. Beijo pra todo mundo aí da Axis. E até a próxima. Manda a sua... Eu tô esperando aí você mandar um outro desafio do inscrito pra mim, tá? Manda aí um outro desafio que eu faço questão. Você já... Você foi uma das primeiras a mandar desafio do inscrito lá no início do seu canal. E eu queria que você me mandasse outro desafio do inscrito já falando das suas experiências como motociclista, apresentando sua moto pras pessoas te conhecerem mais ainda hoje com a sua ninjinha. Tá bom? Um beijo, Dai. Te adoro. Muito obrigado por tudo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.